Território do jeans, nós chegamos agora aqui no lugar onde só tem jeans de qualidade e com preço bacana. Estou aqui com a Cidinha, que é especialista em jeans na região, não é isso Cidinha? Na região, eu sou muito forte no jeans aqui em Bauru, na região de Bauru. Luiz, eu tenho preço, eu tenho qualidade, eu tenho assim uma variedade muito grande de lavagem, acabamento. Acabamento, os acabamentos são ricos em acabamentos, ricos em detalhes, entendeu? As lavagens são lindas, são fantásticas, maravilhosas, veste super bem o meu jeans e o preço vai a partir de R$54,90. A partir de R$54,90, dá pra ver com a família toda. Tanto no masculino quanto no feminino, a numeração vai do R$32,00 ao R$62,00 e eu tenho a promoção lá na Batista de Carvalho, que são as calças, ainda continua R$29,90 e as bermudas também e o short saia. E as jaquetas também, olha só que maravilha. Também R$39,90, eu tenho ainda 500 peças, vem correndo porque tá, o filozinho começou e o pessoal tá comprando muito. E o telefone, o telefone, Cidinha? Olha, o telefone aqui na Joaquim da Silva Marta, 710 é 32233434, com estacionamento na frente. E lá na Batista de Carvalho, na quadra 2, é 32226355. Gente, vem correndo, tem muita coisa linda, muita coisa bonita pra você. Vem pra cá, território do jeans, olha só, muita coisa, Cidinha. Linda, né?